Música 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 Boas pessoal, são seus técnicos, estamos aqui de volta para mais um vídeo e desta vez estamos aqui para mais um episódio de DIMENSÃO X É verdade pessoal, estamos então aqui para mais um episódiozinho de Dimensão X E como vocês podem ver, eu estou aqui a lutar contra o Magikarp Shiny pessoal É assim, eu estava a tentar encher a minha orbe Eu tenho andado aqui algumas horas já a tentar encher a minha orbe Tenho por volta de 2 horas e meia, 3 horas a tentar encher a minha orbe A minha orbe estava com 300 pokémons ainda por matar Acho que eram 300 ou 302 ou 305 Alguma coisa assim estava E acho que já está por volta dos 60 Então, deu bastante trabalho, mas está quase, estamos quase a encher a orbe E no próximo episódio provavelmente nós capturemos o Articuno Ou, não sei, não sei Isso é uma coisa que eu já vou falar, mas enquanto isso Vamos tentar capturar este Magikarp que spawnou aqui Um Magikarp Shiny, mano, vamos ter um Gerdos vermelho, mano Que coisa épica, mano Ok, vamos mandar aqui um false swipe no Magikarp Pronto, ficou com 1 de vida É óbvio que vamos capturar bag, pokeballs Eu tenho aqui várias pokeballs, não tenho muitas porque eu deixei as guardadas Vamos atirar uma Ultra Ball e capturamos logo Com uma Ultra Ball conseguimos capturar logo Também está com 1 de vida É óbvio que nós vamos capturar Pronto, é um Magikarp, dá para capturar fácil Pronto, está feito Está feito, vamos então voltar aqui para a nossa casa Temos um Magikarp Shiny Perfeito Vamos lá então ver o nosso querido amigo Magikarp Shiny Pessoal, é assim Antes de eu ver o meu Magikarp Antes de eu fazer qualquer coisa Eu vou parar aqui o vídeo Espera aí, vamos parar aqui Pessoal, é assim O vídeo de ontem De eu não conseguir o Mewtwo Que eu tentei uma segunda vez Que eu capturei um segundo Mew Tentei arranjar a porcaria do Mewtwo E não consegui Muita gente começou a dizer que Provavelmente fosse um bug Desta versão Do Pixelmon Eu não sei se é bug ou não Eu não vou estar a dizer que é bug só para ter o Pokémon Então aquilo que eu vou fazer é que Muita gente Antes de falar aquilo Muita gente Pessoal O vídeo teve por volta de Acho que foram 5 mil ou 6 mil comentários Onde Tipo Se teve 6 mil Vá 5 mil foram a dizer para eu fazer Poké Spawn Era uma coisa absurda Tipo A maioria dos comentários que estavam lá Eram a dizer para eu fazer o Poké Spawn do Mewtwo E capturá-lo Tipo Fazer Poké Spawn do Mewtwo Fazer como se eu tivesse conseguido Spawnava o Mewtwo E tentava capturá-lo Utilizava Park Ball Ou capturava como eu quisesse Mas spawnava o Mewtwo No nível 80 Como ele costuma spawnar Pessoal Como foi muita gente que pediu E eu ainda estou indeciso Porque eu não sou de estar a utilizar Poké Spawn Sobretudo em lendários Eu pensei assim O vídeo de ontem teve mais de 16 mil likes Mais de 16 mil likes Sem eu pedir Tá Eu só pedi para deixarem o like Para tentarmos capturar o Pokémon Só isso Então o que é que eu vou fazer pessoal O que é que eu quero que vocês façam Se vocês quiserem Que eu capture O Mewtwo Com Poké Spawn Sejam atentos Se vocês quiserem que eu capture O Mewtwo com Poké Spawn Deixem o vosso like Agora Vocês deixam o vosso like Não precisam de comentar Se quiserem podem comentar Comentem Se quiserem Tipo Ah sim Ah eu deixei o meu like Eu quero que tu captures o Mewtwo com Poké Spawn Pronto Mas deixem o vosso like Este vídeo tem que chegar a 30 mil likes Pessoal Se este vídeo chegar a 30 mil likes Ainda hoje No próximo episódio Antes do próximo episódio Se este vídeo chegar a 30 mil likes Antes do próximo episódio Significa que eu posso fazer então O Poké Spawn Do Mewtwo Então por favor Se vocês querem mesmo Que eu capture o Mewtwo Com Poké Spawn Deixem o vosso like Tá Deixem o vosso like E vamos tentar chegar a 30 mil likes Neste vídeo Tentar não O vídeo tem que chegar a 30 mil likes Para nós podermos então Capturar o Mewtwo Com Poké Spawn Tá bom É isto Pronto Está dito Vamos então ver aqui O nosso Magic Arpshine Mano Que louco Que louco Deixa-me cá ver o Magic Arpshine Está a nível 7 Ficou com um devido Ah morreu Ah filha da mãe Morreu Pronto Vamos lá então Aqui utilizar os nossos Pokémons Aqui curá-los Pronto Agora sim vai Vai deixa-me ver Olha o Magic Arpshine Mano Olha o Magic Arpshine Mano Que louco Ele é dourado Mesmo dourado Pessoal É o único Pokémon Que foi considerado na série Como Pokémon dourado Tá Tipo Brutal Brutal mesmo O que é que eu vou fazer então Vou aqui evoluir O nosso Magic Arpshine GERADOS GERADOS Espera aí Ok Entrei em luta contra o Shuckle Eeeee Foscas Vai morrer Não morreu Não morreu Boa Zanguz Vai volta Volta Zanguz Exatamente Vamos lá Close Combat Ia meu Deus do céu Vai Cross Call Vai Não gastes Não gastes Coisa Vai Flail Swipe Não 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 Close Combat Isso Close Combat Vai 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 Isso Ganhamos 6 mil de experiência Para o nosso Magic Arpshine Vamos lá ver Nível 8 Nível 9 Zanguz Espera Vamos lá Close Combat Pronto 4200 de experiência Para o Magic Arpshine Pronto Evoluiu Nível 19 20 Já está O nosso Magic Arpshine Vai evoluir Para o Gyarados Shiny O nosso Magic Arpshine Evoluiu para o Gyarados E ganhamos o Bite E temos o Gyarados Shiny Vermelho Oh my fucking god Sério É o Gyarados Mais bonito De todos É muito mais bonito Que um Gyarados Normal Sem dúvida alguma Caraças Que louco Espera aí Espera aí Deixa eu só subir aqui Nele Olha só Olha só Olha só Que coisa louca Eu não consigo Eu só consigo nadar Ah se eu saltar Eu consigo Se eu saltar Eu consigo Mas lá está Tipo Eu vou conseguir Se eu Espera aí Calma Se eu utilizar na água Eu consigo nadar com ele Isso é bom Isso é bom Eu precisava de um Pokémon na água Precisava de um Pokémon Que fosse aquático Para eu poder nadar Espera aí Deixa eu ver Ok subi Sobe Isso Olhem só Olhem só Yeah Conseguimos nadar Eu acho que Com o Swampard Nós também conseguimos nadar Não tenho certeza Mas eu acho que nós conseguimos Se eu for então Para Deep Ocean Pessoal Vocês me disseram Que para capturar O Lugia Eu preciso de ir Para Deep Ocean E fazer uma plataforma Lá Para ele spawnar Em cima da plataforma E poder voar Senão ele não Spawna Então eu vou fazer Uma plataforma Em Deep Ocean E ao mesmo tempo Em Deep Ocean Pode spawnar o Kyogre Então isso é bom E se o Deep Ocean For perto De uma De uma praia De uma praia Exato Tem que ser uma praia O Naqueles laguinhos Tipo de praia O Suikune Também pode spawnar Estão a ver Então tipo São basicamente Os lendários Que nós mais queremos Sem ser o Suikune É mais o Lugia O Kyogre O Articuno E o Mewtwo Que eram aqueles Os quatro Que nós mais queríamos Na verdade Mas pronto O Mewtwo Já sabem como é que funciona Eu só vou spawnar Se vocês deixarem 30 mil likes Neste vídeo E nós Nos faltam 50 pokémons Faltam-nos 50 pokémons Para enchermos Esta orve Pessoal 50 pokémons Para enchermos a orve Mano Temos um Garadolse Shiny Caraças Que louco Que louco Será que nós Treinamos o Garadolse O problema é que Assim nós vamos Deixar algum outro Pokémon no PC Mano Sei lá Mano Sei lá Não sei se nós Treinamos o Garadolse Esse é o problema É que tipo Olha E ainda por cima Deixei o Moltres No PC Meu Deus seu Tá Deixa-me curar aqui Os pokémons Calma Vamos curar aqui Os pokémons E eu já Estou a ficar Cheio Tipo De espaço Mano Nenhuma Deixa-me guardar Aqui as coisas Espera aí Guarda isto Guarda isto 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 Tudo Olha Tenho mais uma Lifeord Se o Montalvão Ainda quiser Uma Lifeord Eu tenho aí para ele Pronto Ok Temos aqui algumas pokébolas Que nós ganhamos Com os bosses O bom de matar bosses É que nós ganhamos Várias pokébolas diferentes Pessoal A mim só o meu baú Tá cheio de pokébolas diferentes Estão muito fixos meu Olhem só Temos uma Temos Duskball Temos Fastball Temos Greatball Temos Healball Temos Heavyball Temos Levelball Temos Loveball Temos Lureball Temos Nestball Temos Pokéball Temos Premierball Temos Quickball Repeatball Safariball Sportball Luxuryball Ultraball Cherriesball Timerball Netball E Moonball E também temos aqui E também temos aqui Não sei se nós temos Estas todas E temos o Parkball Obviamente Obviamente Mano que coisa louca Que coisa louca Ok Lá está Se vocês deixarem 30 mil likes Neste vídeo pessoal No próximo episódio Eu utilizarei a Parkball Para capturarmos o YouTube Se este vídeo Não chegar a 30 mil likes Eu vou no próximo episódio Encher o resto Da nossa orb E tentar capturar Tentar não Capturar o Articuno Com a Parkball Só que Se acontecer Deste vídeo Chegar a 30 mil likes E eu capturar O YouTube Com a Parkball No episódio seguinte Eu vou encher a orb E vou sufonar o Articuno E nós vamos capturá-lo Com Pokébolas Para caraças Vamos passar o episódio Todo A tentar capturar o Articuno Vai ser um episódio Gigantesco Provavelmente Mas vai ser A tentar capturar o Articuno Com False Swipe Na bunda Tá bom? Mas bem pessoal Eu acho que este episódio É um episódio curtinho É um episódio mais do que tudo Então é para vos informar Sobre isso E O que eu ia gravar Era nós enchermos a orb Mas eu acho que Isso nós podemos encher Em vídeo Também só faltam 50 pokémons É bem fácil de encher É só matar aqui Os pokémons assim Caraca O Shuckle nunca morre Mano É o Shuckle E o Graveler Nunca morrem Impressionante Ok Mata Pronto Estão a ver? É bem fácil Nós enchermos a orb Por isso é que eu não Vou encher neste episódio Porque não vale a pena Não vale a pena Nós podemos enchê-la muito fácil Mano Nós podemos encher a orb Muito fácil Já faltam tipo Sei lá 47 46 Faltavam 50 Tipo É muito fácil de encher a orb Por acaso Tipo Basta é perder O único problema É que perdemos horas A trabalhar nisto Mas Dá para encher fácil É só ter pokémons bons Rápidos E E Com um nível Para caraças Olha só Vão ver É muito fácil Mano De matar É muito fácil De matar É muito fácil De matar E já só faltam 43 pokémons Bem pessoal Este episódio vai ficando por aqui Um episódio curtinho Um episódio onde eu vos peço Que se vocês querem Que eu spawn no Mewtwo Por favor Deixem 30 mil likes Neste vídeo Tá bom? Se Não quiserem E nós chegarmos a 30 mil likes No próximo episódio Nós vamos capturar o Articuno Se vocês deixarem os 30 mil likes No próximo episódio Vamos capturar o Mewtwo E no outro a seguir Vamos atrás Do Articuno Então pessoal É isto que eu tenho Para vos dizer Like, favoritem, comentem Mais uma vez então Espero que vocês tenham gostado E até a próxima Fiquem bem E temos um Galo dos Shiny Yeah